Após a informação da ordem judicial para liberar a entrada da localidade, algumas pessoas resolveram cometer atos de vandalismo. Moradores atearam fogo nos pneus que impediam a passagem dos caminhões para o transporte de pedras ornamentais. As chamas alcançaram a rede elétrica, causando queda temporária dos serviços. Houve enfrentamento à polícia. Manifestantes jogaram garrafas de coquetéis Molotov, pedaços de pau e pedras. Granadas de gás e balas de borracha foram utilizados pela PM para conter a multidão. Três pessoas foram detidas e levadas para o DPJ. Alguns moradores ficaram feridos sem gravidade. Finalmente, às quatro horas da manhã, a entrada de Itaoca foi liberada. A polícia militar permanece no local para garantir a segurança da população.